É um tanque ali! Meu Deus! Eu já sei porque eu tô morrendo tanto. É por causa da mira, é certeza. É sério que você tá construindo essa porra aqui, ó? Olha o cara ali, gente! Amigo, médico! Ah, valeu. Pô, teve um cara que foi pra cá, ó. Um babaca aqui, ó. Não, o cara deve ter morrido com esse daqui. Ah, qual é? Ah, legal. É um cara campeirando ali. É um cara campeirando ali. Então, você conhece muito? Ai, né? É um cara campeão tem? Não, não! É um cara de vamos! No, não! Ah, você está indo! É um cara sorprendido. O que é a máquina que está fazendo! Eu vou lançar a granada! Que porra foi essa? Olha a galera ali Joga uma gravada Olha isso Caramba O cara nasceu já Que otário Que otário Caramba, passa Três ali Deu aqui, ó Olha os caras aqui Olha os caras aqui Olha os caras pulando Amigo, ajuda aí Ajuda, porra Tô falando com esse cara aqui Tudo bom Ah, fala sério Fala sério Fala sério, fica na sua aí Rapaz Você tava quietinho aí Se não tivesse tirado em mim Estaria vivo ainda Ai, ai, ai Nossa, que fodão Tem um cara aqui Impressão minha Se rastejando Ah, fala sério Quem que confio aqui Pô, os caras são ninja Isso aqui Porra foi essa Ah, fala sério Ah, fala sério Quem é o babá Que tá fazendo isso Ah, os caras aqui Mota Pelo menos matei um Na verdade Mata alguém na granada, vai O cara vai aparecer ali, ó Certeza Certeza que vai aparecer ali Certeza Mas não vai dar outra Aparece aí, cara Eu falei que ia aparecer Falei Isso aí, fica na frente mesmo Ah, cara, você não se decide, hein Sai daí, ô imbecil Tem um sniper ali Minha porra Tem um sniper ali, cara Olha os caras ali Mete bala A porra da granada Explodiu, mano Não matou ninguém Fala sério Ah, olha isso Pô, tô metendo um bala ali O cara chega aí E me mata Fala sério Perdeu também, otário Fala sério Então é isso aí, pessoal Vídeo rapidinho de BF5 Se você gostou Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sino Pra receber mais vídeos Se quiser comentar alguma coisa Deixa um comentário aí embaixo Comentando aí o que você achou Se você gostou desse formato Se não gostou Estou aberto a críticas, né É isso aí Muito obrigado pra quem acompanhou Valeu aí, galera Até a próxima Até a próxima